Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Henrique e eu sou do canal Toque Genial Hoje eu vou me direcionar a você que está dando seus primeiros passos em seus estudos musicais Se você já começou a tocar violão e parou porque achou muito difícil Ou se você está começando, mas acha que você não leva muito jeito Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho coordenação motora Ou eu não tenho ritmo, eu vou te demonstrar que você tem E se você tem esse gosto pela música, chegou o momento de você tirar o seu violão da capa Afinar o seu violão e começar a se deliciar com esse ótimo instrumento que é o violão Hoje eu vou te passar um exercício que ele é simples, mas ele tem muito conteúdo Para nós que estamos dando os primeiros passos, é um exercício ótimo que vai fazer com que você desenvolva coordenação motora Que você desenvolva ritmo, que você saiba já passar essa mecânica dos seus dedos para este braço do violão Eu gostaria que você abrisse a mente para exercícios simples Mas se você está hoje na fase 1 Eu te dou a certeza que com estes exercícios você vai chegar na fase 4, na fase 5 com muita facilidade Nós que estamos começando, não podemos entrar em acordes, não podemos entrar ainda em movimentos de ritmos, em estilos musicais Não, isso é já fase 4, fase 5 Então aos poucos você irá chegar nessa fase O que hoje eu vou falar são de exercícios que vão, como eu comentei com você, te levar a estes próximos níveis Para a gente falar deles, eu queria primeiro falar com você de tempos Nós hoje vamos falar de divisões, subdivisões, como estão divididos estes tempos Mas de uma maneira muito simples A mesma coisa que eu vou te falar aqui Ela é falada em conservatórios Em faculdades de música Só que com linguagens mais coloquiais Eu vou te falar de uma maneira muito simples Para que você entenda com muita facilidade todo este processo O primeiro que eu gostaria de falar com você Antes de entrar nesse exercício que nós vamos tocar uma música ainda hoje Vou falar com você de tempos Ao que eu me refiro com tempos? Digamos que eu tenho Digamos que o baterista, por exemplo Quando ele vai começar uma música Ele não conta, por exemplo, quatro vezes Um, dois, três, quatro Começa a música Ou se a música está em dois tempos Um, dois, começa a música Ou a música está em três tempos Um, dois, três Então, para cada um destes exemplos A música irá se repetir Ou a cada quatro tempos Ou a cada três tempos Ou a cada dois tempos Digamos que a música popular Em música popular Eu me refiro em estilos Pop, rock, reggae, shot, baião, forró Samba, dedilhados Eles estão muito dentro destes três tempos Quatro tempos, três tempos ou dois tempos A música se desenrola muito nesses tempos Eu vou te dar o exemplo Com os meus dedos Com o meu primeiro dedo Com o primeiro tempo Segundo tempo Terceiro tempo Quarto tempo Então, se eu conto Um, dois, três, quatro Aí repete de novo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E a música vai se repetindo Sempre dentro destes quatro tempos Há uma coisa que eu queria te mostrar O tempo um e o tempo quatro Quando eu falo tempo um Eu estou usando duas sílabas Quando eu falo tempo quatro Aí eu já estou usando mais de duas sílabas Então, o que é interessante Quando nós queremos expressar Através do sofejo Ou através do canto As nossas divisões rítmicas Para que elas fiquem precisas Nós temos que usar linguagens de sílabas Então, em vez de eu contar Por exemplo Um, dois, três, quatro Eu vou trocar o nome destes números Por duas sílabas Vou usar apenas as sílabas T e A Então, eu vou contar quatro vezes E vou apenas depois falar as sílabas Assim Um, dois, três, quatro Fica muito mais Ritmicamente Fica muito mais preciso Do que eu falar os números Um, dois, três e quatro Porque só com essas sílabas T e A Eu estou usando apenas duas sílabas Então, a minha divisão Ela fica muito mais precisa Como eu estou falando Numa linguagem muito simples Eu gostaria que você imaginasse Que cada um destes tempos Eles ocupam 100% de cada tempo Para eu te dar um exemplo muito simples De cada um destes tempos Eu vou te dar um exemplo simples De uma maçã Digamos que essa minha maçã Ela representa 100% do tempo 1 100% do tempo 2 100% do tempo 3 E 100% do tempo 4 Agora, o que eu vou fazer Com essa minha maçã? Eu vou dividir ela ao meio Então, agora Representada pela minha maçã Cada tempo está dividida Em duas partes iguais Ou seja 50% e 50% Para eu expressar agora Cada tempo dividido Em duas partes iguais Eu vou falar o seguinte Que a minha primeira metade Eu vou chamar ela de tempo E a minha segunda metade De cada tempo Porque agora Meu tempo está dividido Em duas partes iguais Eu vou chamar de Contratempo Para eu expressar Essa divisão Em duas partes iguais Eu vou dizer Que o tempo Vai se chamar o tá Aquele tá Que a gente já fez agora E o contratempo Eu vou chamar de E Então, olha que interessante Que agora vai ficar Cada tempo dividido Em duas partes iguais E eu expressando Cada divisão Eu vou contar quatro vezes E depois eu faço Essa divisão Em duas partes iguais Agora vai ficar assim Um Dois Três Quatro Com este simples exemplo Dividido em duas partes iguais Cada tempo Você começa a expressar Novas divisões rítmicas Isso é muito usado posteriormente Para quando a gente quiser tocar Um estilo musical É assim que os músicos profissionais pensam O que nós vamos fazer O que nós vamos fazer agora É Trabalhar um pouquinho Essas divisões aqui Da seguinte maneira Eu vou fazer um segundo exercício Com você Vamos dizer Que o nosso tempo Um E o nosso tempo Três Ele está dividido Em duas metades iguais No tempo E contratempo Tempo Tá Contratempo E E vamos dizer Que o meu segundo E quarto tempo Eles vão ter apenas A sílaba Tá Elas Têm apenas O tempo aqui No tempo dois E no tempo quatro De cem por cento Eu vou contar quatro vezes E eu vou fazer uma vez Para você ver como fica Agora essa divisão Um Dois Três Quatro Tá E Dá Tá E Tá Isso também Existem em diversas músicas Quando você for Passar isso Para a linguagem rítmica Do violão Essa divisão É uma divisão Muito comum Em diversas músicas Um outro exemplo Só para a gente varia um pouquinho Agora a gente vai falar Vai fazer o seguinte O tempo um E o tempo três Eles vão estar Apenas com um toque De cem por cento Com as sílabas T e A Eu vou dizer que o meu tempo dois E o meu tempo quatro Estão divididos em duas partes iguais Tempo e contratempo Tempo e contratempo Eu vou solfejar então Para você ver como é que fica Um Dois Três Quatro Tá Dá E Tá Dá E Faz comigo então Vamos fazer o primeiro exemplo Do primeiro e o terceiro tempo Sendo apenas um toque E o meu segundo e quarto tempo Dividido em duas partes iguais Eu vou contar quatro vezes E você faz comigo Fica assim Um Dois Três Quatro Tá Dá E Tá Dá E Faz comigo Vamos fazer de novo Um Dois Três Quatro Tá Dá E Tá Dá E Agora vamos inverter Vamos fazer o tempo um E o tempo três Desculpa O tempo um E o tempo três Dividido em duas partes E o tempo dois E o tempo quatro Um tempo só Vou fazer uma vez Um Dois Três Quatro Tá E Dá Tá E Dá Faz comigo Vou contar quatro vezes E você já faz comigo Um Dois Três Quatro Tá E Dá Tá E Dá Como último exercício Que é muito importante E que acontece muito Tratando-se de Contratempos Eu vou te passar o seguinte exercício Cada tempo Nós vamos dividir ele Também em duas partes iguais Tempo e contratempo Só que Cada tempo De cada um dos tempos Eu vou silenciar E eu vou apenas Solfejar Ou cantar O contratempo Eu vou fazer uma vez E vou te demonstrar Um Dois Três Quatro E E E E E Isso também é muito usado Nas músicas Quando a gente quer trabalhar Em contratempos Quando a gente quer tocar Algumas Muitas músicas Faz comigo Eu vou contar quatro vezes E a gente faz junto Um Dois Três Quatro E E E E E Então Eu fiz Este exercício Com você Para você Desenvolver ele Durante vários momentos Livres do seu dia Você pode fazer isso Andando na rua Andando no trânsito Você começa A desenvolver Essa linguagem Para você ganhar Esses tempos Divididos Sempre Em tempos e contratempos Tempos inteiros Tempos divididos Em duas partes Mas silenciando O primeiro tempo E apenas Desenvolvendo O contratempo Você já está fazendo Várias divisões rítmicas Onde você vai entrar Num universo De toques De dedilhados De batidas De toques simultâneos Nas cordas do violão Elas vão te trazer Todo Esse processo De você depois Tocar as músicas Que você gosta De tocar Por que Que eu te passei Essas Divisões rítmicas Porque agora Nós vamos Fazer o nosso exercício Nas cordas Do violão Como eu comentei com você Nós vamos Fazer uma música Muito simples Mas que tem Muito conteúdo Ela é muito poderosa Para você Já saber Alguns conceitos De Da mecânica De passar O que nós vamos Cantar Para as cordas Do violão E nós vamos Trabalhar com Cinco notas As notas Do Ré Mi Fá E Sol Eu tenho a certeza Que você conhece Essa música Eu vou tocar Ela uma vez Para ela vir Na sua memória E é ela Que nós vamos Trabalhar Eu vou contar Então quatro vezes Vou fazer ela Uma vez E depois a gente Faz ela detalhadamente Assim Um Dois Três Olha que interessante Você Além de ganhar Essa coordenação motora De você passar isso Para as cordas Do violão Você vai saber Exatamente Onde ficam Essas cinco notas Aqui Há muitos músicos Que você fala assim Onde é que está A corda do Não sei Onde é que está A nota ré Não sei Agora com esse exercício Você vai saber E você vai trabalhar Hoje Para tocar essa música Apenas com os dedos Indicador Da mão direita E da mão esquerda Na aula anterior Na nossa live 1 Essa é a live 2 Essa aula inclusive Ela vai ficar gravada Então fica tranquilo Tranquila Se depois você quiser Rever essa aula Para fazer esses exercícios É só você entrar Na minha bio Aliás tem uma série De aulas lá Para você fazer Para você ir estudando Já para você ir lidando Com todos Esses exercícios Então Nós vamos Tocar apenas Duas cordas Nós temos aqui A sexta corda Essa hoje nós não vamos usar Nós temos Abaixo da sexta corda A quinta corda Que é a corda lá Essa é a corda lá E a quarta corda Que é a corda ré Nós vamos apenas usar Nós vamos usar as cordas lá E as cordas ré Para nós Nos Centralizarmos aqui Onde nós vamos passar Isso para as cordas do violão Nós vamos então usar Os dedos indicador Da mão direita E da mão esquerda Para você puxar aqui A corda que você vai tocar Para sair o som Você vai fazer o seguinte movimento Sabe quando você vai pegar A corda de um varal Você não faz este movimento aqui Você vai fazer Este mesmo movimento Puxando Como se fosse a corda do varal Só que puxando a corda do violão Assim Para você pressionar As cordas que nós vamos usar Você vai fazer Este movimento assim De tocar Como se tivesse aqui Um anzol Você sempre toca Tanto Os acordes Como as notas individuais Sempre com este ganchinho Você não toca Com o dedo deitado Por isso o dedo deitado Pode abafar Outras cordas E nós não queremos Que essas cordas Sejam abafadas Então com este movimento De gancho Eu vou fazer a pressão Nas cordas A gente já vai ver Quais são essas cordas E fazendo o meu movimento De puxar a corda do varal Eu vou tocar As minhas cordas Vou produzir o meu som Então a primeira corda Que nós vamos tocar Da nossa canção Que nós vamos desenvolver É a nota Do A nota do Ela vai ser Feita O som vai sair A partir da Quinta corda Essa quinta corda Ela vai estar pressionada Com o meu outro dedo Na terceira casa Então eu conto Bom Aqui a primeira casa Aqui a segunda casa Aqui a terceira casa Então essa casa É a que eu vou Pressionar na quinta corda Vou tocar Ou para a vossa menina Você pode cantar O que fica mais fácil Para você A próxima nota Que você irá tocar É o ré O ré Está na quarta corda E sendo tocada Solta Então eu vou Para a quarta corda Ré Ou para a vossa menina Ré Ótimo Então Agora eu estou Na quarta corda Na corda ré As notas Mi Fá E sol Eu vou usar Todas elas Na quarta corda Para eu tocar A nota Mi Eu vou pressionar O meu dedo Indicador Na casa 2 Mi A próxima nota Que é o Fá Fá É na terceira casa Na corda 4 Fá E agora eu vou subir Para a quinta casa E vou pressionar ela Sol Então eu tenho as notas Vou começar então Novamente Na corda 5 Pressionada na casa 3 A corda ré Está na quarta É a quarta corda Solta Ré Agora eu vou tocar A nota Mi Pressionando O meu dedo Indicador Na casa 2 Agora eu vou subir Uma casa Para sair o som De Fá Fá Vou subir Mais duas casas Vou subir na casa 5 Sol Então você vai Decorando Essas cinco notas Você já sabe Exatamente No braço Do violão Onde estão As cinco notas Do Ré Mi Fá E sol É outro exercício Muito importante De você fazer Por quê? Porque os acordes Eles são formados Com várias notas Simultâneas Tocadas Então saber esse Princípio Dessas notas Vai fazer com que Depois Nos seus outros níveis Nas outras fases Você consiga Entrar num estudo Que chama Campo harmônico Mas nós estamos falando Numa linguagem Muito simples Então apenas vamos usar Estas cinco notas Eu vou tocar para você De novo O começo da música Que nós vamos Desenvolver Um Dois Três Do ré Mi Fá 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 Do ré Do ré 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 Do sol Fá Mi 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 Do ré Mi Fá 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 E olha que interessante Eu vou passar Para os dedos Aquele exercício anterior Que a gente fez Para você ver Que a música Está exatamente Dividida Dentro daqueles Três primeiros exercícios Que nós fizemos Por isso que foi interessante A gente começar Com aquele exercício anterior Essa música Ela começa Antes do tempo 1 Ela começa assim Vou te demonstrar Um Dois Três Do ré Mi Você viu que Antes de eu entrar No tempo 1 Eu já cantei Três notas Eu cantei O meu do No contratempo Por isso que a gente Fez aquele exercício De contratempo E no meu No quarto tempo Nós Solfejamos A nota Ré E a nota Mi Vamos fazer de novo 1 2 3 Do ré Mi Seguindo Vai entrar O fá O fá Você vai tocar ele Três vezes Fá 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 Então vou contar Quatro vezes Você canta junto Comigo 1 2 3 Do ré Mi Fá 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 Para traduzirmos isso Para o violão Fica assim 1 2 3 Do ré Mi Fá 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 Ótimo Vamos lá Vamos lá 1 2 3 Do ré Mi Fá 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 Ótimo A próxima Parte da música Ela Faz Do ré Do ré 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 Então nós vamos fazer O do Que é a nossa Corda pressionada Na terceira casa Na quinta corda Do E aí você vai passar Para a corda de baixo Que é a corda solta Ré Então vai ficar Do ré Do ré 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 Vamos fazer Então Até aí Do começo Fica assim Vamos fazer uma vez 1 2 3 Do ré Mi Fá 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 Do ré Do ré 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 Faz comigo Vamos fazer uma vez Até aí 1 2 3 Do ré Mi Fá 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 Do ré Do ré 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 Você vai treinar isso separadamente Você primeiro Você vai fazendo por partes Você vai chegando aos poucos Para completar a música A nossa outra parte da música Ela faz isso aqui Do sol fa mi Vamos fazer só essa parte Então do Depois você vai pular para a corda de baixo Para a quinta casa Sol Depois você vai descer duas casas Na mesma corda quatro Só que agora na casa três Fá Você vai descer mais uma casa Para tocar o mi Três vezes Então essa parte fica Do sol fa mi Vamos fazer então do começo E até essa parte Um Dois Três Do ré Mi Fá 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 Do ré Do ré 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 Do sol fa mi 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 E a música se encerra Da mesma maneira que começa Do ré Mi Fá 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 Um outro exercício que você pode fazer também Quando você não estiver com o instrumento Você vai cantar Do ré Mi Fá 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 Do ré Do ré 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 Do sol fa mi 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 Do ré Mi Fá 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 Do ré Do ré 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 Do sol fa mi 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 Do ré Mi Fá 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 Com estes exercícios Eu tenho a certeza Que você vai conseguir desenvolver Ritmicamente Primeiro cantando Depois fazendo movimento No seu dia a dia Mantendo isso vivo Em vários momentos livres do seu dia Seja andando no trânsito Seja no transporte público Fica à vontade Você pode fazer isso em diversos momentos do dia Depois você faz nota por nota Do ré Mi Fá Sol Você treina essas cinco notas Nessa ordem Depois você começa a encontrar as notas Do ré Mi Fá 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 E assim você segue elas Com essa música que a gente estudou Você trabalhou tempos inteiros Tempos divididos em duas partes iguais Tempos divididos em duas partes iguais Mas apenas cantando contra tempo Então são exercícios ótimos Que vai fazer quando você chega na fase 3 A fase 4 Você consiga com os acordes Fazer estes movimentos Por exemplo Imagina que você está fazendo do ré Mi Fá 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 Mas sem cantar do ré Mi Fá Eu vou fazer esse acorde de do Um Dois Três Você percebeu que você criou uma divisão rítmica Através deste exercício Que vai ser usado para muitas músicas Então eu te desejo ótimos estudos Se você ficou com alguma dúvida Me manda a sua dúvida pelo direct Eu terei o maior prazer em responder a sua dúvida Vamos interagir Espero que você tenha gostado dessa aula Essa é a aula 2 Da Live 2 Ela vai ficar disponível para Se você gostou Mostra isso para as pessoas que já tentaram Por exemplo, alguém da sua família Que falou Ah, eu desisto Eu já tentei tocar violão Mas eu achei muito difícil Com estes exercícios simples Você entra em harmonia com a sua família Você mostra para, sei lá Seu tio, sua tia Ou propriamente o seu filho Você mostra para ele Olha filho, olha o que eu fiz Ou alguém que você ame Faz esse exercício junto E logo mais a gente vai Na próxima aula Que é na próxima segunda-feira A gente vai usar essas mesmas notas Para tocar uma música Que é muito conhecida por você Eu tenho a certeza Te desejo ótimos estudos E até a próxima A gente se vê Um super abraço Um super abraço Um super abraço E as pessoas que deixam